Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Olha só eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Boa, 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 boa Palhaça Palhaça Palhaça